Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Leo do canal Perdi o Controle. Não se esqueça de se inscrever nesse canal Perdi o Controle. Se você não é inscrito, por favor aí, se inscreva nesse canal, deixa o gostei e compartilha o vídeo com a galera. Bom galera, hoje eu vou fazer um vídeo de dicas de PC, mais um vídeo de dicas de PC Gamer, voltando em 2020 com força total. E vamos estar falando dicas sobre esta placa-mãe que eu estou utilizando aqui no PC, já faz os três meses, que é a Biostar V350 GTX. Qual os processadores que você deve utilizar, qual o que eu recomendo você utilizar nesta placa-mãe? Qual o processador que eu recomendo você utilizar nesta placa-mãe? E também vou estar falando um pouco desta placa-mãe, passando minha experiência, durante esses três meses que eu fiz testes nesta placa-mãe, vou estar falando para vocês mais sobre esta placa-mãe. Vou estar mostrando a foto desta placa-mãe para vocês verem. Bom, então está aqui a Biostar V350 GTX, como eu disse, eu vou dizer para vocês, quais os processadores que eu recomendo vocês estarem comprando para esta placa-mãe? Quais os processadores que eu indico? Assim, se você quiser botar um 2400G e fazer um overclock, porque esta placa-mãe é uma placa-mãe básica, tem um chipset B350, é um chipset básico, mas com essa placa-mãe você consegue fazer um overclock no 2400G de boa aí, não vai esquentar tanto o VRM, porque ela tem um dissipador, né? Ela tem um dissipador no VRM, é um dissipador básico, mas consegue segurar aí um overclock básico no 2400G, até no 3400G que é mais novo, né? Você pode estar colocando um 2200G, um 2400G, um 2200G, esses processadores aí de vídeo integrado, porque esses processadores que tem vídeo integrado, esses que tem um G na frente, são processadores que tem vídeo integrado, esses processadores são processadores de entrada da AMD, mas você não precisa estar colocando placa de vídeo, você pode até colocar placa de vídeo, mas ele não empurra bem, esses processadores aí, ele não empurra bem placas de vídeo mais potentes, por exemplo, ele pode empurrar bem um A570, um 2400G, pode empurrar uma 570 até uma 580, mas placas mais fortes, tipo os 1660 Super ou 2060, ele não aguenta, é pesado para ele, né? Também indica que você está colocando um Ryzen 1600, dá para você fazer um overclockzinho básico no Ryzen 1600, né? Nessa placa-mãe, um 2600, um 2600X, você consegue fazer um overclock, um 3600, você consegue fazer um overclock até 4.4GHz, mas o problema, não sei se é o problema da placa-mãe, se é o problema do processador Ryzen, do 3600, não sei se é o problema dele, mas eu tenho que colocar uma voltagem muito alta nessa placa-mãe, não sei se é o problema da placa-mãe, se é o problema da AMD, da BIOS, mas quando eu faço um overclock para 4.4GHz, até 4.2, 4.3, eu tenho que utilizar uma voltagem muito alta para poder funcionar o overclock, né? Porque se você colocar uma voltagem baixa, o overclock não funciona, pode dar erro, pode dar tela azul, pode crachar seus jogos, tipo assim, você está jogando um jogo, o jogo cracha, sai do jogo, então é muito importante você estar fazendo testes no PC quando você faz o overclock, né? Essa é a experiência que eu passei com essa placa-mãe, né? Eu consegui fazer um overclock na placa-mãe, a placa-mãe moitou um overclock, a placa-mãe também, ela aguenta memórias de alta frequência, de 3.200 MHz, eu coloquei uma G-Skill de 3.200 MHz, aguentou de boa aqui, o XMP, né? Eu não testei ainda o overclock na memória RAM, mas dizem que essa placa-mãe sobe bem o overclock na memória RAM, né? Dizem que sobe bem, mas está meio esquisito aí, só essa questão da voltagem no processador, que exige uma voltagem muito alta no processador, né? Não recomendo você estar utilizando processadores de mais núcleos na placa-mãe, porque é uma placa-mãe básica, né? Ela tem um dissipador no VRM, mas esse dissipador é pequeno, então não vai refrigerar bem o... vai esquentar mais o VRM quando você utiliza processadores de mais núcleos, tipo assim, você utilizar um Ryzen 3.700X, eu fazer um overclock, não recomendo você estar utilizando, fazer um overclock no 3.700X ou no Ryzen 7 2.700X, porque essa placa-mãe vai esquentar bastante VRM, aí pode dar travamentos, tela azul, pode encaixar seus jogos, então... você pode até estar usando o Ryzen 7 2.700X ou o 3.700X, mas eu recomendo você estar utilizando esses processadores aí em estoque, né? Não recomendo fazer overclock, porque pode dar travamentos, como eu disse pra vocês, né? O ponto positivo dessa placa-mãe, que eu já utilizei várias vezes nessa placa-mãe, sempre quando eu faço overclock, ou faço overclock em memórias, ou faço overclock no processador, sempre dá problema, né? A BIOS. O ponto positivo é que ela tem Dual BIOS, ela tem Dual BIOS, ela tem o Clear Camos também, que é um botão que você limpa a BIOS. Então, é bem legal dessa placa, mesmo sendo uma placa-mãe barata, ela é uma placa-mãe barata, mas cúbrica o que promete, né? Pelo preço, ela é muito melhor que placas-mães do mercado aí, que são mais caras e não tem tanto recurso quanto essa placa-mãe. Eu prefiro comprar essa placa-mãe aqui, do que comprar uma A320 da ASUS, ou da Gigabyte, por exemplo, né? Recomendo você estar comprando essa placa-mãe, porque é uma placa-mãe boa, né? E tem bastante recurso, né? Tem bastante recurso aí. Inclusive, ela é boa pra você fazer overclock em processadores com vídeo delegado, 3, 400G, e você tem que fazer uma overclock boa, né? Porque ela tem fases, acho que tem quatro fases pra processadores de vídeo integrado. Então, você consegue fazer um overclockzinho bom, depende do cooler que você está usando, né? Depende do cooler que você está usando, você tem que usar um cooler bom, né? O CPU cooler não é muito bom, o CPU cooler que vem do processo do Ryzen não é muito bom pra fazer overclock não. Você tem que estar colocando um water cooler, um cooler de mais desempenho, né? Então, é isso, né? O resumo dessa placa. É uma placa-mãe boa, barata, e que você pode comprar aí sem medo, né? Não tenha medo, a placa-mãe não é bomba, você pode estar comprando sem medo. E outra dica que eu quero passar pra vocês é sobre essa placa-mãe, é sobre as memórias RAMs. Não compre memórias RAMs da China e coloque nessa placa-mãe, com o B-Bots na internet que não funciona, memórias RAMs da China nessa placa-mãe. Dá problema, dá incompatibilidade. Então, quando você for comprar memória RAM, entra no site da Biostar B350 GT3, né? Que é a mesma da GTX, porque se você entrar no site da Biostar, você não vai achar a GTX, você vai achar só a GT3. Então, é a mesma placa. Então, a GTX e a GT3 é a mesma placa, como vocês já viram aqui no canal. Aí você pode estar pesquisando lá, memórias RAMs compatíveis. Aí vem as memórias RAMs que você pode estar comprando. Recomendo você estar comprando memórias RAMs da Kingston, HyperX Fury, aquelas básicas pretinhas lá, de 2400, 2600 MHz, DDR4, né? Claro. Não, vai comprar DDR3, você é doido comprar DDR3 pra essa placa? Essa placa-mãe que só aceita DDR4, né? Tem gente que já me perguntasse sobre isso. A placa-mãe DDR3 é DDR4, então tem que ficar esperto sobre isso. E também, sobre a memória RAM, também compre memórias RAMs da Corsair, a Corsair vai funcionar de boa nessa placa. Memórias RAMs da Geneskill, memórias RAMs da Baselistic, também funcionam nessa placa, né? Então é isso, galera. Então é isso que eu quero passar sobre a placa-mãe, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um gostei e de compartilhar o vídeo com a galera pra ajudar. Falou, galera. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Vou estar trazendo mais vídeos de PC, né? Dando dicas de PC pra vocês, né? Como todos sabem, eu faço lives de jogos aqui no meu canal. Faço lives de PES, de FIFA e de GTA. E eu vou trazer vídeos também de PC também aqui no meu canal. Então é isso, galera. Fique com Deus e até mais. E recomende este canal, por favor, pra galera quiser se inscrever. Falou, galera. Fique com Deus e até mais. Fui.